E na semana passada nós anunciamos tapetes e carpetes Bandeirante. Foi um tremendo sucesso, todo mundo querendo carpetar a casa, deixar bem aconchegante, né Narciso? Inclusive o Narciso é da Decor Shop, uma das revendas da Bandeirante que está com essa promoção imbatível. Inclusive você pode conferir algumas imagens da fábrica que está entrando agora aí na sua telinha, onde eles usam uma alta tecnologia para sempre dar qualidade para você. Inclusive nas duas linhas residenciais que eles estão com a promoção. Enquanto isso, vai fazendo o tour para você dar uma olhadinha nas outras linhas também da Bandeirante, sempre com muita qualidade, realmente bastante variedade para você aproveitar. A promoção que eles têm é aqui na linha residencial, nestas duas linhas aqui, que aliás tem 20 cores para você escolher, eles estão facilitando em 4 vezes. Está aí sem a colocação, porque a colocação vai ficar por conta aqui do pessoal da Decor Shop, que faz o orçamento sem compromisso. A linha Monza 10mm, por exemplo, está saindo por 16,70 o metro quadrado. A Bel Nylon também, toda essa variedade de cores aqui, 6mm, saindo por 14,41 metro quadrado. E já sabe, tudo em 4 vezes. Depois, a Bandeirante foi a primeira que lançou o primeiro carpete 100% nylon e o primeiro carpete com o Scott Garden. Então vale a pena você deixar a sua casa bem bonita e aconchegante. Olha, eles estão dando garantia para você ficar mais tranquilo de 5 anos nestas duas linhas residenciais que nós passamos para você. E fechando aqui com o pessoal da Decor Shop, você vai levar o Decor Dicas, onde você vai saber como conservar melhor o seu carpete para estar sempre bonito e gostoso, né? Sem dúvida nenhuma. E serviço com garantia, a Decor Shop. Também tem garantia da Decor Shop. A promoção é até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h até as 7h30, sábado, das 9h até as 5h da tarde, na Avenida Celso Garcia, 5050, que fica no Tatuapé com estacionamento. E o telefone da Decor Shop, 6966-6611. Se você quiser saber uma outra revenda da Bandeirante, é só dar uma ligadinha no plantão Shopping. Mas já sabe que na Decor Shop tem promoção Bandeirante. Venha!